Um remédio para a pandemia que tem como principal agente a solidariedade. Empresários, comerciantes e funcionários da Companhia de Abastecimento de São Paulo, a CEA GESP, se uniram e arrecadaram quase 300 toneladas de alimento. O destino das doações é a população da cidade de Aparecida, famosa pelo turismo religioso e que agora sofre com a queda dos peregrinos. A distribuição dos alimentos marca o início de um programa do governo federal para que essa mesma ação aconteça em todo o país. Foram apenas três dias de arrecadação e o resultado está aí, nessa quantidade de caminhões que levam mais de 290 toneladas de alimentos. O destino do socorro é a Aparecida. Os alimentos foram arrecadados pela CEA GESP, doados por funcionários, empresários e comerciantes de três entrepostos. Chegando em Aparecida, os caminhões foram abençoados. Kits estão sendo montados para serem distribuídos a 6 mil famílias, o que representa mais da metade da população. Cerca de 70% da economia da cidade vem do turismo religioso em torno da Basílica de Aparecida. Mas sem turistas, por causa da pandemia, a situação de hotéis, restaurantes e pequenos estabelecimentos está cada vez pior. Nós tínhamos muitas famílias passando muita necessidade de verdade. O município, de 37 mil habitantes, chega a receber mais de 100 mil pessoas. Sem os turistas, as dificuldades de quem vive por aqui só aumentam. Aparecida não tem uma indústria, não tem uma fábrica que sustenta a população da cidade. A gente está dando graças a Deus que estão chegando esses mantimentos aqui na cidade. A distribuição dos alimentos começa nesta sexta-feira e vai marcar o lançamento do projeto Brasil Fraterno, que vai criar uma rede para garantir segurança alimentar por meio da doação de alimentos, especialmente neste momento de pandemia. A gente veio aqui para tentar trazer um pouco de ânimo para essa população e para trazer a mensagem de solidariedade.